Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida vive um dos mamíferos mais raros de Portugal? A topeira de água é um mamífero que se alimenta de insetos e que vive quase sempre dentro de água. Nas lagoas da Serra da Estrela encontra águas limpas e com alimento para viver e por isso aí a podemos observar. A topeira de água tem o corpo a cilíndrio com cerca de 11 a 16 centímetros. A pelagem é castanha escura com flexos brilhantes. Tem uma membrana entre os dedos que as ajuda a nadar. E tu, já viste uma topeira de água? E tu, já viste uma topeira de água?